Oi gente, doguinho da Pupia Portemoda Pet hoje num rolezinho diferente e muito especial. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Jovens Pelas Patinhas. É um grupo de jovens amantes da causa animal e tudo o que eles querem é dar a melhor qualidade de vida aos animais abandonados da cidade e sensibilizar a sociedade sobre a importância de ajudá-los. Eles ficam em São Luís, no Maranhão, tá? Mas a ajuda é bem-vinda de qualquer lugar. Eles fazem resgates, dentro das possibilidades, né? E custeiam o tratamento dos animais resgatados e direcionam pra adoção. Mas por conta da baixa nas doações e grande demanda de animais de rua, eles estão praticamente impossibilitados de realizar esse trabalho lindo por falta de recursos financeiros. Se essa causa tocou seu coração, doe através do Pix 98 999 70 50 56. Olha quantos amiguinhos precisando de ajuda! Esse na cadeirinha é o Sansão. A no colo é a Ana. E com o brinquedinho é o Marley. Os que estão no vídeo são Luís, Pet, Patrick e Claudinho. Todos disponíveis pra adoção. Essa dica é muito amor, não é? Se tiver mais alguma, mande pra gente ou usa a hashtag Pupi no Rolê. Pupi é por ter carinho e conforto para o seu pet.